Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal Enfoque, do dia de hoje, dia 2 de março desta quinta-feira. Agora vamos mudar a chavinha, né? Estamos falando do mundo pet, agora vamos falar sobre as pessoas, homens, mulheres, pessoas que procuram e têm interesse de conhecer o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida. E a gente, antes de começar a conversa com o nosso entrevistado desse último bloco, o Basílio Rocha, que é representante do CVV, a gente tem um pequeno comercial sobre o CVV. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br barra voluntário. Tá aí, uma dica importante aí para as pessoas interessadas em serem voluntários do CVV. Bom dia, Basílio. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação para comentar aí sobre o curso que volta a ser realizado pelo CVV para novos voluntários. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Fernando. É um prazer, uma vez, uma vez, poder conversar com vocês e falar um pouquinho do CVV. Nesse momento, falar a respeito do programa de seleção de voluntários que começa em breve, agora em março. Exatamente. Como é que funciona? Qualquer pessoa pode se cadastrar, se interessar? Como se inscrever aí para o curso do CVV que vai acontecer agora em março? E depois de... Fazia tempo que não tinha o curso por causa da pandemia ou ele já voltou já no ano passado? É, o CVV, ele se adaptou às novas realidades. Na pandemia, nós tivemos cerca de 2.500 voluntários que atuavam nos escritórios e levamos para casa. Os voluntários começaram a realizar atendimentos em casa, em cima de uma plataforma muito segura, podendo oferecer todo o sigilo e o trabalho que o CVV sempre ofereceu. O nosso treinamento, ele aconteceu da mesma forma. Então, não paramos de treinar novos voluntários através de cursos de formação que acontecem uma, duas vezes por ano, só aqui online. As pessoas são convidadas a participar e nós tentamos minimizar muitas vezes alguma dificuldade, que principalmente aqueles que não têm tanta intimidade com a ferramenta, né? E tem funcionado muito bem, tem um surpreendido, né? As ferramentas eletrônicas de comunicação, elas dão uma série de possibilidades para a gente que antigamente não tínhamos. Isso tem sido muito bom. Muito interessante. E qual a perspectiva aí que vocês têm? Quantas vagas serão abertas? Qual o perfil? A idade mínima para participar? Idade máxima para participar? O que a pessoa precisa para poder ser voluntário do CVV? Muito legal. O voluntário do CVV é uma pessoa do dia a dia, né? É uma pessoa simples, né? Não necessariamente ele tem que ter formação em saúde mental. O que a pessoa tem que ter para participar do CVV é a disponibilidade em mais de 18 anos, né? Ele é convidado para um curso que vai acontecer durante três meses e meio. Na primeira semana nós teremos encontros diários. Esse curso começa agora dia 13 e vai até dia 17 na primeira fase. Teremos encontros diários através de uma ferramenta eletrônica. As pessoas vão conhecer o CVV, como funciona, né? A nossa proposta de apoio emocional para redução das taxas de suicídio, de acolhimento emocional. E depois dessa semana as pessoas elas são divididas em grupos que têm aulas temáticas. O serviço ele é apresentado com um pouco mais de profundidade. É mostrado para a pessoa que tipo de habilidade que o CVV ele acaba desenvolvendo dentro daquele futuro voluntário. Qual o foco da busca de uma conversa empática, né? E nós temos nesse momento 80 vagas à disposição. Ontem eu dei uma olhadinha. 50 novos inscritos, né? Pessoas que alguns entraram em contato conosco através da nossa página, que é o www.cvv.org.br Aí lá tem um linkzinho, quero ser voluntário. Ou através do nosso e-mail, né? Nós temos um e-mail institucional aqui na cidade de Santos, que é o divulga.santos.arroba.cvv.org.br O .org é ORG, então é divulga.santos.arroba.cvv.org.br Nesse curso nós teremos como voluntários na cidade de Santos e também na cidade de São Vicente. Nós temos um escritório do CVV aqui conosco, que são parceiros nossos de trabalho de muitos anos, né? Então esse treinamento será feito em conjunto, oferecendo pessoas que procuram vagas nos dois lugares. Muito bem. E, por exemplo, você falou que são 80 vagas. Caso haja um número maior de interessados, você já falou lá, a gente já está com mais de 50, né? Pessoas que já demonstraram interesse. Caso haja um maior número, vai haver uma seleção, uma pré-seleção, alguma coisa nesse sentido, ou não? É, as pessoas são convidadas a conhecer a filosofia do CVV nessa primeira semana. Normalmente, a quantidade de inscrições varia nessas 80. Há uma seleção que acontece, mas é uma seleção diferente, por exemplo, como uma seleção de emprego, ou como aquelas seleções de vestibular. As pessoas, conforme elas são apresentadas ao trabalho do CVV, elas começam a questionar realmente se é esse tipo de trabalho voluntário que elas procuram ou não. Porque existem diversos trabalhos voluntários muito legais na cidade. As pessoas podem trabalhar com população de rua, menores, carentes, idosos, e uma série de outras coisas. Então, conforme o curso começa, as pessoas tomando conhecimento da temática, que tipo de conversa que nós temos aos telefones, como é a interação que nós temos com quem nos liga, muitas vezes as pessoas entendem que não é o momento de fazer parte do nosso trabalho, né? E buscam outros. Então, há uma escolha durante o grupo de muitas pessoas que estavam não continuando. E, ao fim desses três meses e meio, é feita uma entrevista, né? Em que nós conversamos percebendo na pessoa o que ela sentiu, quais são as expectativas dela, o que ela entende que ela pode desenvolver dentro do trabalho do CVV. E, com isso, normalmente, a grande maioria das pessoas que chegam nessa fase acabam se tornando voluntários depois de um período de cerca de um mês em que eles fazem estágios monitorados aqui na região. Muito bem. Dentro desse aspecto, vocês praticamente, hoje, o atendimento é online. Vocês têm a ideia de retornar, não sei se já retornaram, pelo menos com base na última entrevista, retornar para a sede mesmo, a atividade normal lá na sede na Campus Mello. Com as obras da Campus Mello que não param também. Enfim, já voltou também presencial ou hoje o atendimento continua, a pessoa pode atender em casa? Trabalhar não é o termo correto, mas, assim, ser voluntário em casa mesmo. Durante a pandemia, muitos voluntários não tinham condição, por exemplo, de oferecer sigilo dentro da própria casa, ou porque não é um ambiente pequeno, ou porque não tem uma sala que só possa ser usada para os plantões. Eles optaram em continuar desenvolvendo o recebimento de ligações dentro do nosso escritório, do nosso posto na Campus Mello. Então, tivemos algum movimento, sim, na Campus Mello. Com a volta da pandemia, com as pessoas voltando para as suas atividades normais, muitos voluntários voltaram aos atendimentos presenciais no posto, de telefone. O que nós não voltamos até esse momento foi o atendimento de pessoas que nos procuram fisicamente no nosso endereço, o Campus Mello 189. Ainda não conseguimos oferecer uma grade presencial para que a pessoa que nos procure consiga encontrar um voluntário naquele momento. Mas eu posso te dizer, eu sou voluntário do TV já há bastante tempo, a grande busca, a maioria, a intensa busca é via telefone hoje. No passado, as pessoas ainda tinham problema de ligações telefônicas serem caras, então, muitas vezes, não tinham acesso ao telefone. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas nos procuram pelo telefone 188, que é nacional, gratuito, através de e-mail, que pode ser acessado pelo site do CVV, que é o cvv.org.br, ou então, através de um cheque na nossa página, em que a pessoa entra numa sala de bate-papo com o voluntário e conversa com todo o sigilo e toda a garantia. Sim, você comentou no caso de e-mail, depois há o retorno ou a resposta é automática, como é que funciona? Fica alguém, existe? Porque é importante também os nossos internautas entenderem, telespectadores, que o Basílio, como voluntário, ele pega a gente do Brasil inteiro, não necessariamente aqui da Baixada Santista, ele está na Baixada Santista, mas não necessariamente pega pessoas que ligam para um 188 e essa ligação vai cair em algum lugar, espalhado aí pelo Brasil afora. Isso é automático? Se a pessoa mandar uma mensagem ou entrar no chat, ela vai ter esse retorno de forma automática também? O chat é automático, uma interação entre o voluntário e a pessoa que entra em contato com a gente. Já o e-mail, que é muito utilizado hoje, principalmente para um público mais jovem, que às vezes não se sente a vontade de falar por voz, como voluntário, ele tem um tempo de resposta de dois a três dias. O caminho mais rápido, que tem procura, apoio emocional, e está passando por um momento difícil, que precisa naquele momento ligar, por exemplo, são três da manhã, a pessoa não tem acesso a um serviço de saúde local, para poder buscar apoio de saúde, de um profissional de saúde. É o telefone 188. Então, a pessoa entra em contato pelo telefone 188, que haverá um voluntário à disposição. Como o serviço, ele é 24 horas, se a pessoa, às três horas da manhã, do dia de Natal, entrar em contato, vai ter gente. Nesse momento, por exemplo, nós devemos ter cerca de 120 a 130 voluntários atendendo o Brasil todo. Como é um trabalho em rede, como você falou, qualquer ligação de qualquer lugar do Brasil, mesmo de um telefone sem crédito, que a pessoa não tenha crédito no celular, mesmo que a pessoa esteja em uma região longínqua, esteja na Floresta Amazônica, ela vai ser atendida em algum lugar do Brasil, e vai poder conversar a respeito dela, os sentimentos do que está acontecendo. Muito bem. Vamos agora para a redação, com a Carla Nascimento, pergunta para o nosso entrevistado, Basílio Rocha. Basílio, tem muita gente que ainda tem uma dúvida sobre a descrição, será que alguém vai descobrir? Quando a pessoa liga, como vocês precisam desmistificar esse medo? Isso é bem interessante. Nesse curso, que começa agora no dia 13 de março, às 19h30, as pessoas começam a ser apresentadas para a forma de trabalho do CVV. O CVV oferece uma ligação que não é gravada, onde existe o sigilo, onde as pessoas não são direcionadas, não são ligadas, não são criticadas. E, para isso, há uma necessidade muito grande que esse novo candidato, essa pessoa que está se preparando para ser um voluntário do CVV, ela entenda a filosofia. Por isso que o curso leva três meses e meio. É diferente, por exemplo, de estudar uma ciência exata, nós estamos lidando com pessoas. Então, a grande mudança que acontece em primeiro momento é com o candidato a voluntário. ele desconstrói muitas vezes um conhecimento, uma vivência que ele tem em vez de pequeno, por exemplo, querer competir com a outra pessoa que está falando. A ideia de que ele tenha que ter sempre uma opinião, que ele tenha que ter sempre um conselho. CVV acredita na grande capacidade das pessoas, quando elas estão bem, quando elas estão no momento de um equilíbrio maior, que elas consigam encontrar dentro delas o que é melhor naquele momento. Por exemplo, se uma pessoa liga, como eu falei, da Floresta Amazônica, ela tem uma realidade muito diferente da nossa aqui na cidade de Santos. Então, eu não posso chegar, por exemplo, a uma pessoa que se queixa de uma dor e falar para que ela procure um médico, porque às vezes ela não vai ter esse médico à disposição. Ou então, numa região que o problema dela seja com o judiciário e ela não saiba da defensoria pública. Então, tudo isso, o candidato a voluntário vai aprender a lidar e vai ser oferecido para ele essa possibilidade de reflexão. A reflexão sobre o que as pessoas que ligam esperam de uma conversa, que é uma conversa colhedora. Isso parece ser muito simples, mas é muito complicado muitas vezes quando a gente já vive uma vida inteira acostumado a trabalhar com isso. usando esse tipo de ferramenta, como, por exemplo, o julgamento, a gente acaba tendo que desconstruir isso para poder trabalhar no CVV. As pessoas que ligam, elas se sentem muito à vontade encontrando esse cenário e a certeza de que as ligações elas são sigilosas. Você tem uma ideia, nos nossos terminais não aparece o nome, não aparece número, não aparece absolutamente nada da pessoa. Nem a localização onde ela está falando. Isso também nesse sentido. Basílio, até você está comentando sobre os voluntários e a gente colocando, imagina a carga de informação, não sei, durante quatro horas, é isso? Quatro horas por semana que o voluntário atua. a carga de telefonemas, às vezes, podem ter ligações que demorarem dois minutos com ligações que podem demorar até uma hora. Isso também não tem limite também de tempo, não é isso, Basílio? Não há limite de tempo, não é para a pessoa se desabafar, tudo, não há nada em relação a isso, não é? Não, não há limite. As pessoas, elas têm espaço, como elas, como eu comentei, não são julgadas, não são direcionadas, elas muitas vezes se sentem à vontade para falar sobre assuntos que são muito doloridos, que são muito difíceis de ser compartilhados com o ser humano. E justamente por conta do sigilo, ela se sente à vontade de poder falar porque sabe que não vai conversar com aquela pessoa outra vez. Então, isso acaba sendo muito interessante da pessoa poder ter um canal aberto, um canal de conversa em que ela possa falar sobre ela durante um, dois, cinco, dez minutos, uma hora ou até mais. Existem alguns assuntos que são tão profundos, que mexem tanto com a estrutura daquela pessoa, a pessoa está passando por um momento tão importante da vida dela, que ela precisa, muitas vezes, durante a conversa, realizar interrupções, ter pausas, silêncio muito grandes, repensar conceitos. É muito interessante, às vezes, no início da conversa, a pessoa está indo por um caminho e, ao final, ela muda radicalmente. Por quê? Porque ela se ouviu, ela entendeu que alguns conceitos que ela estava apresentando ali talvez não sejam os melhores para a vida dela e ela começa a se reorganizar. Então, justamente, essa é a proposta do CVV. Muito bem. Também nesse sentido, também nesse sentido, a gente, só para saber, existe algum atendimento psicológico para, especificamente, para a pessoa que está atendendo o voluntário? utilizam de outros voluntários, normalmente, às vezes, acontece de entrar uma ligação difícil para o voluntário ou porque envolve valores que são muito caros, porque são problemas que aquele voluntário pode, em algum momento, identificar. E, muitas vezes, ao final de uma ligação, a gente entra em contato com outro companheiro de trabalho para poder conversar um pouco. agora, esse curso que leva três meses e meio, ele é muito interessante porque, com a forma diferente de ouvir uma conversa, o voluntário, muitas vezes, ele não é tão exposto a determinado sentimento. Porque, quando a gente escuta uma pessoa falando, normalmente, a gente escuta o problema. No dia a dia, num ponto de ônibus, num banco, alguém vem conversar alguma coisa com a gente, vai colocar uma problemática, uma situação que, às vezes, não está muito bem para ela. O voluntário do CVV, através de treinamento e capacitação, ele escuta mais o sentimento daquela pessoa do que o problema em si. Muito bem. E isso faz toda a diferença. Muito bem. Porque, quando a gente presta atenção nesse sentimento, entende como aquela pessoa está se sentindo e não casa tanto com aquele problema, fica muito mais fácil levar essa conversa. de forma que se torne uma ferramenta de facilitação para quem está ligando. Perfeito. Perfeito, Basílio. A gente agradece muito sua participação, a gente tem limitação pelo tempo, em razão do programa ser depois transmitido a partir das 3 horas da tarde na TV com Santos. Lembrando aí que os interessados podem se inscrever ali no site do próprio CVV, que isso é importante também. Basílio, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí também para esse novo curso que vai ser realizado a partir do dia 13. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço. Muito obrigado. Então, esse foi mais um Jornal em Foque de hoje. A gente agradece a sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.